o que foi gente a Maria Fernanda pegou a tinta tudo e saiu correndo Maria Fernanda chama suas amiguinhas era para fazer abertura Maria Fernanda catou as tintas então o desafio de hoje é pente se souber entendeu é pintar vai se souber eu vou pedir vai ser pintura corporal nós já fizemos algo parecido muito tempo atrás lembra deve ter um ano mais ou menos algo parecido é dessa vez a Eloá não quer se toda pintar porque não estamos no carnaval né mas antes de tudo galerinha Maria Fernanda Maria Fernanda não se esqueça de vai 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 se inscrevendo sem parar galera compartilha para todo mundo se inscreva no canal para ficar legal então vamos lá meninas olha só primeiro as duas vão pintar a Maria Fernanda eu vou querer que vocês desenham uma flor quem desenhar mais bonita vai ser a campeã tá bom aonde que vocês quer aonde que você quer que desenha Maria Fernanda na barriga não é o que pode escolher mesmo no rosto é isso tudo Maria Fernanda vira para câmera e ela conseguia bem uma flor Olha, eu vou ver quem que vai ganhar, hein? É uma flor, mas não é árvore, não. Eu fiz errado, não tem como eu fazer. Não, continua. Inventa daí. Tem que ser rápido, hein? O cronômetro está rodando. Vocês estão dizendo que é pequeno. Óbvio. Flor preta, Márchore? Eu vou pintar. Meu Deus! Está me sentindo lá, pessoa! Meu Deus do céu, está fazendo a coisa. Tem que ser rápido, hein, meninas? Estou com cara da Maria. Está parecendo um leão, mostrei. Está parecendo um leão. Não pode misturar agora, né? Desenha teu, pode. É uma flor. Pode fazer o que você quiser. O problema dela é que hoje um bichinho, um ternovo, se morta na minha barriga. Ela vai... Não, ela vai tampar. Ela vai até disfarçar. Fica, sei lá. Com isso aqui, mas vai ficar com ela. Então não tem para arrumar, não. Pode andar! Achei de forcer de sol. Pode, pode ficar aqui. Está embaixo. Eu tenho que ser mais... Desculpa! Desculpa! A menina vai perder, com certeza. Tem que ser rápida, meninas. Tem que ser mais bonita. Chega aqui, vira um pouquinho, vira um pouquinho. Ela não vai virar. Ela gosta mais rinha. O que é isso? Tadinha da Maria. Ele quer ficar amarelo. Nossa senhora mágica. O que você está fazendo aí? Deixa minha franja. Maria Fernanda, não. Maria, você pode fazer de branco isso aqui? Pode. Vamos fazer uma coisinha esquisita, mas aqui não tem um marrom. Tá, então vamos. Vamos, não perde tempo, não. Branco bonito, gostei da família. Óbvio, é branco. Cinco. Quatro. Três. Vamos lá. Dois. Parou. Deixa eu ver aqui. Olha, aqui é da Eloá. Maria Fernanda, deixa eu ver da Marjorie. Não, gente, que bonitinho. É, agora eu quero que a Eloá faz a letra A, de abelha. Ô, vocês fazem mais grande, Rita? Maior. Por favor. E a Marjorie, eu quero o B, de borboleta. Vem cá, Maria Fernanda, deixa eu virar. Vira pra cá, isso. Eu vou fazer esse retorno aqui, ó, na minha barriga, que eles têm, e o outro foi na minha perna. A, de abelha, B, de borboleta. Grande, Maria? É. É o bonito. Grande. Vou mais, vou grande. B, abelha, borboleta. Ah, tá tão bom. Marjorie, eu quero o C, de cacau. Vai ser o mesmo. Você que sabe. C? C, de cacau. Eloá, D, de dado. Quem pode fazer você apresenta aqui, Eloá. Ó. C, de dado. C? C? É, é, D, de dado. Ô, Marjorie, eu quero que você faça lá no pé da Maria Fernanda. Ah, não, não. Na canela. Na canela. 100 mais 100, a conta que dá, Marjorie. 100? 100 mais 100? É. 100 mais 100, você vai formar a conta. 100 mais 100, você vai colocar 200. E, Eloá, você vai colocar 50 mais 50, que vai dar 100. Na onde? Na outra perna. Em qual parte? Dê aí, Maria Fernanda. Deixa a canela aqui, ó. Aqui? É. Quanto que é 50, vai? 50 mais 50. Vai dar? Quanto, Eloá? 100. 100. Olha a perna, que boiça. Será que não tem formigueira aqui, gente? Não. Depois, em cada dedinho da Maria Fernanda, vocês vão colocar um número. Vou montar no meu rosto, não? Não. Só no dedinho da mão. Maria, eu tenho conta. Depois, quem é pra... É pra montar a conta, tá, meninas? 50 mais 50. Puta, meu. Ô, Marjorie. Não tem como fazer nada, tá querendo o quê? Não tem como fazer nada, tá querendo o quê? Você tá atrapalhando o meu reino? O que é isso? Ah, não dá pra fazer. Não dá. Não vai ter como fazer outro, sério, porque ela tá na frente. Então, tudo bem. Mas era pra você colocar assim, 100 mais 100, 200 embaixo. Mas tudo bem, agora continua. Pintura corporal, alfabética e numérica. Certo? E a Maria Fernanda está amando essa patetice, né, Maria Fernanda? Olha a cara dessa criança. Tá fazendo o... Ai, Marjorie. Tá fazendo uma cosquinha geladinha. Isso. Lá você já colocou 200, Marjorie? Já. Já. Ah, tá. Tá fazendo o coração de preto. Vou pintar, né, Marjorie? O coração vermelho, né, Marjorie? Mas eu vou pintar. Nossa, ela tinha... Deu 100. Pode ser colocar esse, sabe? Aí faltam os números nos dedinhos, tá? Tipo de esmalte, tipo de anel, tá? Deixa eu ir pra lá, porque não vai dar certo. Deixa eu ver ali, ó. 100. Deixa eu ver aqui. 100 mais 100. Deixa eu ver aqui, olha. Só falta a mão. 200, 50 mais 50. Deixa eu ver, fica quietinha. Deu 100. O A de abelha. O D de dado. O C de cacau. O B de borboleta. As duas florzinhas. Um coração. Um coração da Marjorie. Tchau! Vem cá, Maria Fernanda. Falta os números... Maria Fernanda se empolgou. Gostou de ser pintada, meninas. Olha só. Falta só os númerozinhos nos dedos. Você tem que passar na mão? Mas tá bom, né? Gostei. Não, eu vou fazer. Pode fazer, então, meninas. Fica lá, Maria Fernanda. Não, eu preciso fazer não. Precisa fazer não. Precisa não, né? Ô, meninas, vocês gostaram desse vídeo? Sim. Sim, muito, muito, muito. Vocês gostaram de pintar ou de ser pintada? Eu gostei de ser pintada. É, e vocês gostaram de pintar ela, meninas? Então, aí nós vamos ter outro vídeo, outro dia, que vamos pintar vocês. Porque acabou que a gente ia começar pintando algumas partes das meninas e mudamos o vídeo para pintar só a Maria Fernanda. O que vocês estão pintando aí, meninas? Um quadrado. Quadrado e a Eloá também? E aí, vou ver o que eu vou fazer. Ela não sabe o que ela vai fazer. Olha, eu gostei muito desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado também. Que vocês compartilhem para todo mundo. Dê o like. Se inscreva no... Carol! Para ficar... Legal! Tchau! Eu fiz o E do meu nome, gente. Ah, Eloá, isso aí, ó. Viu, o E mandou bem. E a Marjorie fez o quê? O M de Marjorie. O M de Marjorie de Maria. E M de Maria. Isso. E a Marjorie, o quadrado, o triângulo e o retângulo. Muito bem. Tchau, gente! Tchau! Tchau!